Com a proximidade do período das convenções, se aproxima também a fase em que o Democratas, quer queira, quer não, vai ter que se definir, tem que tomar um rumo. Então, atualmente, a gente sabe que há duas realidades no mesmo partido. A realidade da governadora Rosalba Cialini é a de se colocar como candidata à reeleição. A realidade defendida pelo senador José Agrippino Maia é do Democratas priorizar a proporcional e, para tanto, fazer uma coligação proporcional com os partidos que integram o grupo liderado pelo PMDB. O Democratas, nesse momento, está dividido não apenas sobre o seu posicionamento para o pleito deste ano, mas também sobre qual estratégia a ser adotada para carimbar esse posicionamento. Eu vou explicar melhor. A assessores próximos, o senador José Agrippino Maia tem dito, tem se mostrado na dúvida. Se convoca uma reunião da direção estadual do Democratas ou se vai direto para a convenção. Na prática, uma reunião do Democratas ou a decisão a ser tomada na reunião do Democratas, ela não invalida uma prévia a ocorrer na convenção estadual do Democratas do Rio Grande do Norte. A tendência, neste momento, é o DEM, de fato, ter uma prévia na sua convenção. Uma prévia onde, de um lado, a governadora Rosalba Ciarlini estará com seu grupo defendendo o posicionamento de ser candidata à reeleição. Do outro lado, o senador José Agrippino Maia estará defendendo com seu grupo o posicionamento de priorizar em absoluto a eleição proporcional. O fato concreto, neste momento, é que o Democratas, partido presidido pelo senador José Agrippino Maia, no Rio Grande do Norte, viverá um momento inédito na sua história, prévias para definir o seu destino no pleito estadual. E, indo bem além e nos finalmentes, para o projeto político da governadora Rosalba Ciarlini, o Democratas surge como uma pedra no caminho. Para o projeto político dos deputados que querem a prioridade para a eleição proporcional e a aliança com o PMDB, o sonho de reeleição da governadora Rosalba Ciarlini também é uma pedra no caminho. Legenda Adriana Zanotto